Olha, duas pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um caminhão na rodovia Castelo Branco na altura de Porto Feliz. O veículo de carga transportava toras de madeira. A frente do ônibus ficou destruída. As toras de madeira atingiram também as primeiras fileiras de poltronas nos dois andares do veículo. Peças ficaram pelo asfalto. Pedaços de madeira também ficaram espalhados pela via. A batida aconteceu na altura do quilômetro 98 na rodovia Castelo Branco em Porto Feliz. O ônibus bateu em um caminhão com carga de madeira. Ainda não se sabe a causa da batida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus de turismo saiu de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, com destino ao Brás, em São Paulo. Duas pessoas morreram. O motorista do ônibus, Sérgio José da Silva, de 68 anos, e um dos passageiros, Josmar João de Arruda, de 42 anos. Outras quatro vítimas ficaram presas às ferragens e várias ficaram feridas. De acordo com os bombeiros, o ônibus estava com 44 passageiros e dois motoristas. O ônibus faz parte da frota de veículos da empresa Ivitur, agência de turismo, com sede em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Nós tentamos contato com a empresa, mas ninguém atendeu às nossas ligações. A Ivitur publicou um comunicado numa rede social. A nota traz que o ônibus foi fretado e que um representante da empresa foi ao local e está tomando todas as medidas necessárias e dando suporte aos envolvidos. O acidente foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Porto Feliz, pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo. A polícia investiga o caso e a perícia já foi feita no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, dez vítimas foram encaminhadas para hospitais da região. O motorista do caminhão não ficou ferido. O veículo que ele estava dirigindo tinha documentação em dia e o teste do bafômetro não apresentou nenhuma alteração.